Ixi! A Cunha! Eita, minha comadre, meu compadre, que agora eu tô falando aqui da mais nova loja de móveis em Chapuri! Ixi! MJ Móveis Eletrodomésticos! Uma loja completa pra você, meu compadre, minha comadre, comprar tudo que você precisa pra sua casa! Ixi! MJ Móveis Eletrodomésticos! Onde você encontra fogões, geladeiras, frizzes, ventiladores, móveis para escritório, antena parabólica pra assistir sem chuvisco, som e eletros! Temos TVs, ar-condicionado, móveis de madeira e aço, colchões, cama, box pra você dormir bem fogado, meu compadre, marracumade, travesseiros, panelas, louças em gerais, bicicletas e muito mais! Vem pra MJ Móveis Eletrodomésticos! Eita, loja porreta, tem de tudo pra você! E mais, facilitamos em até 10 vezes no carnê da loja! E a nossa loja entrega domicílio no conforto de sua casa sem pagar taxa de entrega! Estamos localizados na rua 17 de novembro, número 159, no centro de Chapuri! Vem pra loja MJ Móveis Eletrodomésticos! Realizando o seu sonho!